Mas pra mim eu não entendo o que é isso. Quando o senhor diz assim, o código fonte ele é feito pelos funcionários do TSE. É apenas um código fonte que é colocado e esse único código fonte, ele vai para todas as urnas do Brasil ou podem ser feitos mais de um código fonte, colocar um determinado código fonte em algumas urnas e outro em outras urnas? É só essa pergunta porque é realmente uma curiosidade que eu tenho. Vamos lá, o código fonte é o mesmo em todas as urnas. Assim que instalado, é solicitado à cidade. E ele, assim que é posto à cidade, ele apenas oferece os deputados de lá, os vereadores e prefeitos. E uma analogia simples aqui é que o código fonte seria como a farinha, o ovo de um bolo, o leite, então... E o compilado seria o bolo pronto. Quem tem acesso aos ingredientes consegue inserir um veneno lá e esse bolo fica venenoso. Peraí, como seria possível fazer isso? Em que momento? Em que momento é criado e editado e atualizado o código fonte. No TSE ou quando chega nas cidades? No TSE, nas cidades não. Nas cidades não? Não. E no TSE, é possível fazer isso com algumas urnas e não com outras, por exemplo? Sim. Caso haja alguém com mais intenções, ele faz esse código em todas as urnas, só que o código funciona apenas em urnas específicas. Por quê? Porque é uma zona maior que tem mais votos e ele usa também inteligência artificial e ele pega o resultado da anterior e faz a margem de erro. mais ou menos naquela região. Então, não seria algo grosseiro, que seria apenas nessa cidade vai ter 100% dos votos. Não. Ele faz algo que soe que seja de verdade, não um algoritmo. Inclusive, o algoritmo é a inteligência artificial, porque ela tem essa inteligência de manipular o voto, caso haja alguém mais intencionado no TSE. Eu entendi. Agora, o senhor não saberia nos responder, eu imagino, assim, como é o procedimento para operar este trabalho dentro do TSE? Se é uma pessoa sozinha, se são 20, se são 30, o senhor tem ideia de como seja? Eles dizem que são cinco pessoas, mas eu descobri que até 2018, 2019, era apenas uma pessoa, que é... Eu posso falar o nome aqui da pessoa? Pode. Giuseppe Dutra Genino. Em 98, ele já havia feito um curso de algoritmos. Em 98, ninguém sabia o que era isso aqui no Brasil. Ele fez um curso na França, eu levantei isso, que ele fez esse curso na França de algoritmos. Então, eu achei estranho eles darem tanto poder apenas a uma pessoa, porque outra pessoa no lugar dele, ou até ele, tem o poder de decidir o resultado de uma eleição. Ele vota por 200 milhões de habitantes, caso ele tenha essa má intenção. Eu entendi. Mas hoje, hoje, isso não é mais feito por uma pessoa só? Hoje, não. Após aquele inquérito de 2018, esse Giuseppe, ele se aposentou e agora tem mais pessoas. O senhor me lembra um personagem de um filme, um filme que é, prenda-me se for capaz, que é uma história real, de um sujeito que era um falsário e acaba se transformando em agente da CIA, que foi no cinema interpretado pelo Leonardo DiCaprio. O senhor me lembra essa pessoa aí que, no fim, ele ajuda os Estados Unidos, ajuda o governo americano a se defender. Eu espero que o senhor compense o que errou até agora, que é raio humano, ajudando o Brasil. E dentro dessa linha, eu queria lhe perguntar uma coisa, para encerrar aqui a minha fala. Como uma pessoa que entende disso tão profundamente como o senhor, está claro que o senhor entende muito disso, qual sugestão o senhor daria na confecção do Código-Fonte para futuras eleições? Não que eu acho que houve nenhuma fraude, eu quero deixar muito claro aqui que eu me incluo entre aqueles que acreditam na lisura das eleições. Mas, qual conselho o senhor daria para reforçar a segurança? Apenas um conselho técnico. Para técnica, eu vislumbro ali que a única saída seria a urna imprimir o voto. Seria a única saída, porque nunca se sabe se há pessoas mal intencionadas na manipulação do código. E após estudos e análises, eu cheguei à conclusão que a única saída seria essa. Então, não seria possível, por exemplo, se a urna imprimir o voto, que haja um voto votado e outro impresso, diferente? Não, porque a pessoa vota e sai o voto. E ela tem a opção de descartar ou jogar no baú. Entendi, entendi. Perfeitamente, muito obrigado. Presidente, é só uma...